Em vários estados, os preços do feijão tendem a subir. Em março e abril, já é estimado o menor volume disponível do tipo carioca no ano. Vamos chamar agora para uma análise sobre esse cenário o presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulsas, o IBRAF. Então participa conosco o Marcelo Luder. Seja bem-vindo, Marcelo. Uma boa noite para você. Boa noite, Raíssa. É um prazer. O prazer é nosso. Marcelo, eu queria que você trouxesse essa avaliação do efeito do clima na estiagem do sul e do excesso de chuvas no sudeste para essa alta nos preços do feijão. Bom, nós tivemos uma perda importante lá por volta de janeiro, fevereiro principalmente, na primeira safra que estava plantada e que tinha uma área importante de feijão carioca. Naquele momento, é claro que nós não tivemos o correspondente em preço. Não houve aquela valorização por conta da quebra, das perdas que tivemos naquele momento. Essas perdas, elas começam a ser percebidas no mercado quando nós chegamos no final do período que elas deveriam estar abastecendo. Então, seria aí durante o mês de março e o mês de abril. Então, houve uma antecipação naquilo que seria a falta do produto, principalmente do feijão carioca, e agora nós já começamos a ver uma valorização. E quando a gente fala de expectativa de alta, a gente vai observar em quanto tempo essa alta, na prática, em cada saca? Muito provavelmente, nós vamos perceber isso durante o mês de março e também percebemos durante o mês de março e vamos perceber durante o mês de abril até o final do mês de abril. Durante o mês de maio, devemos ter uma transição, quando começa a ter um volume um pouco maior durante o mês de maio. Então, os preços, até onde eles podem chegar, logicamente, quem vai ditar são os consumidores. E nós sabemos que não está fácil para você reajustar 50 centavos, um real por um quilo de feijão. Realmente, parte da população tem dificuldade. Ainda assim, como a oferta é menor, é bem provável que nós tenhamos um impacto no feijão carioca, amenizado um pouco na medida em que os consumidores venham a buscar também o feijão preto para substituir o feijão carioca. O feijão preto tem, atualmente, um valor um pouco menor do que o feijão carioca e pode amenizar um pouco as dificuldades que o consumidor pode enfrentar. Para a gente ter um parâmetro, você falou que é difícil precisar até quanto essa saca pode chegar. A média hoje é de quanto nessa saca do feijão carioca? Nós vimos alguns dias atrás que o feijão carioca extra, aquele melhor aparência, bem clarinho, recém-colhido, chegou aos R$ 400 ao produtor. E hoje, a comercialização vem sendo efetuada com feijões que não são o nota 9, 10. Ele é um feijão, em termos de cor, por volta de nota 8. na faixa de R$ 340 a R$ 360, dependendo da região de produção. Então, eu diria para você que, nesse momento, tecnicamente, nós estamos entre R$ 350 e R$ 400. Quando nós estávamos há 30 dias atrás, aí por volta de R$ 300 a R$ 340. Tá certo. Marcelo, eu queria aproveitar a sua participação aqui com a gente para falar de um outro assunto. Como está o cenário dos feijões exportáveis do Brasil? Nós tivemos um recorde no ano passado, foi um número bastante importante, mais de 200 mil toneladas exportadas, sem desabastecer o mercado interno, porque nós temos produzido, por exemplo, o feijão mungue, que tem um grande consumo lá fora e ainda tem um consumo pequeno aqui dentro do Brasil. Durante esse ano, é bem provável que nós tenhamos uma diminuição na exportação, não por conta da demanda externa. A demanda vai continuar, existe mercado para o feijão brasileiro, mas há indicativos de que o feijão que nós vamos produzir, a maior parte dele nós vamos ter consumo interno. Devemos trazer, como todo ano, uma parte do nosso abastecimento de feijão preto da Argentina e, assim, conseguir abastecer o nosso mercado. A gente pode tranquilizar os produtores no seguinte sentido, de que aqueles que decidirem produzir feijão vermelho, rajado, calpis, feijão preto também, o feijão azuque, o feijão mungue, vão encontrar mercado tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, garantindo, assim, a liquidez para eles. Outras puces você destaca para a gente, Marcelo, que a demanda tem crescido no mercado externo? Nós observamos que ervilhas têm um mercado muito interessante, porém são ervilhas amarelas, não aquela ervilha verde que nós conhecemos no Brasil. Temos observado o esforço de instituições de pesquisa, como a Embrapa, em disponibilizar para os produtores também cada vez mais sementes adaptadas às nossas condições. Também a lentilha e o grão de bico. O grão de bico, uma curiosidade até, é que nós já temos condições de produzir no Brasil, está se trabalhando agora numa sintonia fina da pesquisa e do desenvolvimento e adaptação, e é um produto que cai muito bem para o consumidor brasileiro. Nós sabemos que um quilo de grão de bico hoje é muito caro, perto de 30 reais o quilo. E há a possibilidade de nós popularizarmos, antes de exportar, o consumo de grão de bico no mercado interno, aproximando ele do preço do feijão lá na prateleira para o consumidor. Certeza, é uma excelente fonte de vitaminas e minerais. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi um prazer, estamos sempre à disposição. Uma boa noite. Foi um prazer, estamos sempre à disposição.